Tá quente esse negócio E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tava mexendo no Instagram esses dias E eu vi que o Esporte Interativo postou uma foto Do Santos e do São Paulo De como seria o time atual se eles não vendessem Nenhum jogador, aí eu pensei Pô, tá pra me roubar essa ideia e fazer um vídeo, né Eu só roubo ideia, meu Falando em Instagram, segue o Instagram aí, Thiago Lealtics Que vai tá na descrição Então eu roubei a ideia deles e hoje eu vou ver junto com vocês O time do Benfica e do Porto Se eles não fossem vender nenhum jogador Então eu separei dois sites aqui Onde eles separaram os times, porque se fosse eu Fazer os times, eu ia fazer cagado Então eu preferi abrir dois sites onde eles já fizeram isso O primeiro site chama Record Ele separou o time do Benfica E o outro site chama Crossbar Club Ele separou o time do Porto Então se você não concordar com alguma escalação de algum jogador É culpa do site, não sou eu Então se vocês curtiram a ideia, comentem aí E deixa bastante like que eu faço de outros times de Portugal Como do Vitória Guimarães Do Braga, do Boa Vista Do Esporte, comentem aí Então vamos ver primeiro do Benfica Do site Record, vai estar os dois sites aí na descrição Eu acho que eles montaram dois times aqui O primeiro time eles colocaram no gol O Ederson, que hoje tá no Manchester City Na zaga, Davi Luiz, do Chelsea E o Juan de Lof Eu não sei que zagueiro que é esse Na lateral esquerda colocaram o Grimaldo E na lateral direita o Nelson Semedo No meio campo colocaram o Matique O Pizzi, que eu já fiz um vídeo reagindo a ele Caso vocês não viram, assistam aí O André Gomes, que já foi no Barcelona Eu acho que o Barcelona vendeu, emprestou ele Aberto pela esquerda o Di Maria E pela direita o Bernardo Silva Que eu ainda vou fazer um vídeo reagindo a lances dele E no ataque de centroavante O famoso Jonas Eles montaram outro time do Benfica também Aqui no gol o Oblak Na zaga o Luizão, que acabou de se aposentar Se fosse eu pra montar, misturando os dois times Eu ia pegar o primeiro time que eu falei pra vocês Ia colocar na lateral esquerda o Fábio Coentrão Na zaga eu ia colocar o Luizão no lugar do Lindelof Eu não sei se o Lindelof foi um bom zagueiro Deve ter sido um mega de um zagueiro, mas eu não conheço Então eu vou colocar o Luizão e só Então eu acho que o primeiro time tá mais forte Esse foi o time do Benfica Caso não vendesse nenhum jogador, tá? E agora vamos ver o do Porto O site que eu abri aqui, eu não sei se ele montou dois times ou só um Eu acho que ele montou um time só, mas já dá pra gente ter uma noção De como seria o Porto se não vendesse nenhum jogador Lembrando, se vocês curtiram a ideia, se vocês assistiram até agora Deixa o like e comentem que eu vou fazer de outros times também Então se o Porto não fosse vender nenhum jogador No gol seria o Iker Cacilhas, que hoje tá jogando pelo Porto ainda Na lateral direita o Danilo, que hoje joga no Manchester City Era pra ter ido na Copa, mas não foi porque se machucou Na zaga seria o Pepe, que hoje tá no Besiktas O outro zagueiro seria também o Nicolás Otamendi Que também hoje tá no Manchester City, né? Tudo não tá no Manchester City E na lateral esquerda o Alex Sandro, que hoje é da Juventus No meio campo seria o Casemiro, o grande Casemiro do Real Madrid O João Moutinho, que hoje tá no Mônaco Que eu acho que o João Moutinho deveria ir pra um time um pouquinho mais forte que o Mônaco Eu acho o Porto mais forte que o Mônaco e hoje ele tá no Mônaco Porque eu acho o João Moutinho um bom jogador, velho E eu acho que ele deveria estar um time melhor O outro meio seria o James Rodrigues, que zoou o Benfica esses dias, né? No jogo lá com o Bayern, lá de 5x0 No ataque seria o Hulk, que hoje tá no Xangai O Yasin Brahim, que hoje ainda tá no Porto E o Falcão, que hoje é do Mônaco E aí, quem que você acha que ia ganhar se hoje pegasse o Porto com esses jogadores E o Benfica com aqueles jogadores que eu falei? Quem que vocês acham que ia ganhar? Pra mim, ia ser um dos melhores jogos da vida, velho Infelizmente os times tem que vender os jogadores pra ganhar dinheiro Porque se não fosse vender, seria dois timaço, velho Dois timaço Outra coisa também, eu queria deixar na descrição O canal do Fanático É um youtuber português aí que faz notícias de esportes e tudo mais Ele fez um vídeo no canal dele lá sobre as torcidas De Portugal, do Real Madrid As Claques, né? E ele colocou na descrição os meus vídeos Então, queria ajudar ele aqui também Deixando o canal dele na descrição Se vocês quiserem dar uma olhada Link na descrição do canal do Fanático Instagram na descrição também Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E tchau!